Quando você fica triste, desespero insiste em te abater Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer Quando você senta e chora, e não tem ninguém pra te ajudar Apenas dobre os seus joelhos, se não tem palavras comece a chorar Mesmo engevidos o Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois Ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer, a tua dor Sabe perfeitamente onde está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá Música Música Ao dobrar os seus joelhos Em meio as lágrimas você clama a Deus Sua voz é um gemido Não tem palavras mais para pedir E em meio a sofrimento, que causa lamento, não sabe o que fazer Deus responde as orações, deixe o Espírito Santo falar com você Mesmo em meio as lágrimas você Mesmo engevidos o Senhor te ouvirá Até sem palavras, o Senhor te ouvirá Até sem palavras ele vai te responder Porque Ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer, a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá E leve em meio as lágrimas você